Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o vídeo de hoje com mais um vídeo Agora mais um vídeo pra vocês Vídeo de novo de Zulo Essa vez que estamos no modo Snipe Estamos de Shitek Vamos testar aqui a Shitekzinha marota Clã Modo Snipezera A minha voz está bem zoada Minha garganta está bem tensa Mas eu vou tentar gravar o vídeo aqui E vamos que vamos Estou com a gripezinha acriana Como de sempre Como sempre aquela gripezinha acriana Mas nós vamos que vamos Porque nós queremos postar um vídeo novo Eita cara Pegou o tiro Pegou na... Cadê o cara? O tiro pegou aqui Pegou no pauzinho O tiro maluco Cara a linha Cara a linha Que o pa nois Double kill pa nois Vamos que vamos Zulinha cara Pra quem não conhece o Zula Jogozinho novo aí Que lançou há algum tempinho Mas acho que todo mundo já conhece o Zula Um jogo bem da hora Muito bom Cara, Shitekzinha é boa Ainda não tem gol Opa, o cara não tem gol O cara está de mais passadinho Acabou Ah, mano O cara puxou a pistol E vamos que vamos Agora é Shitekzinha Eu acho Que eu joguei com a Shitek Uma vez Que foi quando deram no evento Tá ligado Aí depois eu não joguei com ela Porque eu prefiro Tipo, eu prefiro bem mais A... A WB Tá ligado A WB Eu achei a WB Eita, teco mano WB WB Mano Shitekzinha Eu achei que não tecava Shitekzinha Mas vamos lá Vamos lá Vamos que vamos No game Os caras estão entrando na sala Do nível 14 já no jogo E a minha voz está falhando Clã Olha o safado Nossa, nossa Cara, eu não curto muito a Shitekzinha Porque quando ela dá o kickzinha O cara puxa o carregador dela E isso eu não acho da hora Porque eu acho que atrapalha o kickzinha Nossa, que mentira Cadê o cara? Cadê o safado, clã? Tá aqui embaixo, eu acho Ué Cadê o safado que tava aqui, mano? Cuidado Errou Erei também Mentira, mano Vingança Limitei coisa Ele tava de mata-pomba, né? A mata-pomba ela teca Quase sempre teca, mano Então Ah, eu tô errando Um cheirozinho tenso, mano O cara aqui Mais um ali, ó Não, mentira Ai, tava sem bala, mano Mas que merda, clã Vamos que vamos Tô em primeiro aí 8-4, mano Topfag da salinha de snipe Eu não sou muito Não sou muito bom de snipe no Zula, cara Eu acho que eu jogo bem mais De AWP, velho AWP eu acho que ela é muito boa Pra dar kickzinha E também pra matar, velho Eu acho a AWP muito boa Shitek eu não acho tão da hora assim Aqui no Zula Mas dá pra jogar Shitek Tem cara que gosta muito Da Shitek no Zula, então Não podemos criticar Shitek, né? Clã Já vamos que vamos aqui Já olhando se tem cara ali Tem um safado subindo ali Tira Ah, não, cara Como assim o tiro não pegou, mano? Vamos lá, Clã Vamos que vamos Quatro minutinhos pra acabar aí O cara passou de mim, velho Não pode passar de mim, não, cara Tinha um cara aqui, velho Ah, não, mano Olha o safado na moita, mano Ué Safado ficou abaixado na moita ali, velho Só que ninguém ia ver, será? Opa Opa A cabeça Ah, safado Gente, visto, mano Ia te pegar, safado Vamos lá, Clã Vamos que vamos já Pegar o nosso primeiro lugar de volta Vingança Pronto, já vingança Não quer pleno Matar uma em veneno, cara Acho que assim que terminar o vídeo Vou ficar sem voz, mano Mais um ali Olha o cara Ah, o cara no pulo do maludo ali, mano Tinha um cara aqui Caguei Mentira Olha isso, velho O tiro passou no meio de três caras, mano Não pode ser, mano Vamos lá, vamos lá, clã Vamos lá, clã Aparecia ali, agora, safado Aparece, safado Apertei F Apertei F pra olhar a minha, mano Os caras não estão me vendo, não, velho Os caras não estão me vendo, velho Vou especificar a arma aqui, ó Ué Opa Olá Olá Você é o bichão Vou ser quicado De hoje eu sou do pb, o cara falou É, eu vou falar, é nóis Onde é que falam? F3 É nóis Olha, mano O cara aí matou no barilho, mano Tá lembrando, cara Aqui no Zulu também tem troca rápida, mano Só que eu não comprei troca rápida, velho Eu não ativei troca rápida, mano A gente tá sem troca rápida Mentira Mentira Eu tirei primeiro, safado, mano Tamo 24h10 já Clã fragzinho bom 40 segundos pra acabar a partida aí Cadê? Cadê? Ah, meu caralho Valeceu Vara não Double kill Comei um tecozinho, né? Vitória E acabou o clã 26 barra 10 pra nós aí Fragzinho da hora, mano Fragzinho bom aí de Shaytek, galera Então é isso, galera Vídeozinho de Shaytek aqui no Zulu Cara, gostei da Shaytek, cara Mas eu prefiro bem mais a Alp, cara Eu acho que eu faço um frag bem melhor de Alp De AWP aqui no Zula, mano Então é isso Vídeozinho de Zula Eu não posso falar muito, cara Desculpa aí a minha voz zoada no Zula Mas é essa gripe acreana Que tá tensa Mas mesmo assim é nóis Tamo junto Valeu Obrigado por assistir o vídeo, clã Deixa o likezinho Fortalece muito o like aí Nós sempre trazendo o Zula pra vocês E Fui, clã É nóis Tchau 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 Tchau